Os americanos usam muito a frase falar é barato, o que importa, o que é caro mesmo é provar, mostrar. E a Insider tá indo por esse caminho, de trazer mais testes que provam o que eu digo aqui toda santa semana. Já teve o da lavagem, lembra? Como a camisa de algodão básica desbotou totalmente depois de 50 lavagens e a tech t-shirt se manteve idêntica. Agora temos outro teste, porque eu sempre digo aqui que essa tech t-shirt não precisa passar, ela vai desamassando no corpo, certo? Aí os caras bolaram uma camisa meio a meio, metade com tecido modal da Insider, metade 100% algodão. E meteram na boca da vaca, amassaram legal. Olha só como a parte verde clara da Insider vai ficando lisa com o passar do tempo, enquanto outra metade segue bem amarrotada. Cara, o que você poupa de tempo, água, eletricidade, gastos de ficar trocando essas camisas descartáveis, torna a tech t-shirt no final das contas a opção mais barata. Invista em conforto, compre o tecido superior, com código promocional sexto round e tudo junto, você ainda ganha um descontão. Link pra Insider na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Quando falo que pra mim não funciona ser repórter, entrevistador e comentarista ao mesmo tempo, eu tô me referindo especificamente a Gilbert Durinho vs Chambray. Porque apesar de já conhecer o Gilbert há muito tempo, por exemplo, eu estive na segunda luta de MMA dele em 2012, agora gravando perguntas duras, se estabelece um relacionamento mais próximo, a gente troca ideia periodicamente. E sendo assim, como eu estarei 100% isento pra julgar da forma mais transparente possível o trabalho dele? Porque é um cara super bacana, que cede o escasso tempo dele pra produzir conteúdo pro sexto round, pra falar com vocês. Eu acho assim, bons entrevistadores precisam ter habilidades sociais, estabelecer relacionamentos, ter bom trato pra se aproximar dos protagonistas do nosso meio. O bom comentarista, às vezes, é o contrário. Quanto mais distante e desprendido desses laços sociais, mais isento ele estará pra analisar cenários. Por isso digo que, pra mim, que não tenho tanto traquejo social, são atividades excludentes. Mas, pra outra pessoa, com conjunto de habilidade superior, talvez funcione, não sei. O meu ponto é, tô deixando claro que vou tentar ser isento. Até porque creio que a pessoa bem intencionada passa o que sente, não vaselina. Mas considerem que essa semana devemos gravar o Perguntas Duras pro UFC 306, beleza? Bom, ontem à noite, em Las Vegas, Durinho foi derrotado pelo Sean Brady pelo placar de 5x0. Pelo menos essa foi a opinião de dois jurados. Os dados da luta também assustam, porque Brady conectou 130 golpes significativos contra 47, o que dá quase 3x1. Quem assistiu a luta viu o Henry Ruf, treinador do Brasileiro, praticamente implorando pra ele botar mais volume, aumentar as combinações, tentar tocar mais pra pontuar. Já Durinho parecia Fib no propósito de nocautear, acertar aquele golpe singular que definisse a sua sorte na luta. Até porque ele tem mão dura, sabe que é viável. Em entrevista à ESPN pós-luta, ele disse exatamente isso. Que não fluiu, não apertou tanto gatilho, ficou ali travado em busca de um golpe de exceção que não apareceu. E cai entre nós. Estatisticamente, essa não era a maior probabilidade, porque ele fez 23 lutas no UFC e converteu 3 nocautes. Ainda que algumas finalizações apareceram após knockdowns ou golpes traumáticos abriram alas, não é... Não estamos falando de 90, 80% dos casos. Mas a minha leitura final é um pouco mais pesarosa, talvez. Não acho que foi uma questão de estratégia que não encaixou ou uma noite ruim. A minha impressão é que vimos ontem o Gilberto Durinho de 38 anos enfrentando o Gilberto Durinho de 31. Porque o Sean Brady, na real, é um lutador muito parecido, tanto física quanto tecnicamente. Porque eles têm praticamente a mesma altura, envergadura, peso em off. Ambos vêm do jiu-jitsu, são faixas pretas de alto nível. Só há uma grande diferença. A juventude. Sete, quase oito anos separam eles. Pessoal, o Durinho jogou 50 golpes no vazio. Isso é mais do que ele acertou. A mão que derrubaria o americano podia ter sido uma dessas. E beleza, Brady tem um jab excelente, controla bem a distância. Mas, de novo, pra mim não foi essa a grande diferença. A diferença é que o garoto estava ali 5% mais rápido. 5% mais resistente. Porque ele conseguia entrar com o jab e sair sem ser tocado exatamente por causa da velocidade. E Durinho conectou cruzado de direita em cheio, joelhada voadora. E Brady nem piscou. É jovem, tá firme. 5% mais forte, explosivo também. Brady converteu sete quedas. O Durinho, uma. E por mais que o americano seja um faixa preta excelente, eu duvido, mas duvido mesmo que se o Durinho tivesse 31 anos, o placar de quedas e controle no chão seria esse. Por melhor que seja a adaptação do Brady pro MMA, ele não tem conquistas tão relevantes na luta agarrada. Durinho foi campeão mundial na faixa preta de jiu-jitsu e terceiro lugar no ADCC. Não são comparáveis. Teve um lance que o Durinho caiu, tentou raspar e levantou no single leg. Faltou meio segundo pra dar certo. Deu tempo do Brady defender. Esse meio segundo não é falta de ensaio, repetição na academia. Também não é problema de processamento de dados. O cérebro certamente mandou o comando correto. Esse meio segundo são os 38 anos. E olha que o Durinho é extremamente profissional. Reinveste boa parte do que ganha na carreira. Tem tudo quanto é aparelho em casa. Câmara de recuperação. O cara não ingere açúcar. Tem fisioterapeuta particular, etc, etc. Mas o processo de envelhecimento, infelizmente, não pode ser interrompido. No máximo, atrasado ali um pouco. De verdade, eu acho o Durinho um lutador melhor do que o Brady. Mas eles não lutaram em pé de igualdade, se é que você me entende. A questão é, o que fazer com essa informação? Se a minha leitura estiver correta, só tem duas opções. A primeira opção é parar. Durinho perdeu pra uma versão mais jovem dele mesmo, que vai seguir adiante. Pela primeira vez na carreira, chega a terceira derrota seguida e vai cair pra oitava posição no ranking. Se ele concordar com o ponto de vista etário, pode pensar. Bom, meu objetivo aqui sempre foi ser campeão e não será mais possível. Acabou de rolar uma troca de guarda e não quero ser mais um. Cumprir tabela ou virar escada. Sou competitivo demais pra isso e vou pedir o boné. A segunda opção é discordar dessa análise. Se convencer que ainda é possível e seguir remando. Ele ainda é competitivo, treina bem, não tá machucado. E mesmo que não seja possível ser campeão, encarar como um trabalho, um ofício. Pelo menos vai recolher alguns bons cheques e terminar de fazer o pé de meia pro futuro dos filhos. Nada contra, talvez faria o mesmo. Imagina aí uma bolsa na casa de 300 pratas, com 3 mais um bônus ou outro, botou uma milha no bolso. Se o UFC curtir o cara, podemos ver lutas bem divertidas contra outros veteranos, tipo Michael Page, a despedida do Dustin Poirier, Neil Magny de novo, rapaziada ali no mesmo ponto da carreira. Mas vocês sabem que raramente funciona assim, né? Durinho é conhecido por topar a luta que ninguém quer. É o cara que o matchmaker liga pra resolver problema. Então, como é o único que diz sim e tem frequência alta, é mais provável darem pra ele o Mikael Morales, 18-0, de 25 anos. Independente da escolha, não tem motivo nenhum aqui pra ficar melancólico, deprimido, né? Pra baixo. Na história toda, Durinho é o quarto campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta a disputar o cinturão do UFC. Ele tá contido num grupo com BJ Payne, Murilo Bustamante e Fabrício Verdum. Ainda foi medalhista do ADCC, aplicou knockdown no Camaro Usman, pra mim o segundo melhor meio médio da história, mas principalmente proveu pra família, construiu patrimônio e tem toda uma carreira na produção de conteúdo pela frente. Se for parar ou continuar, não tem qualquer motivo pra não se orgulhar. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam de Gilbert Durinho versus Sean Brady no Fight Night de ontem? Comentem livremente aqui embaixo o que você acha que o Durinho deveria fazer como próximo passo. Deixa o like, por favor, pra fortalecer o sexto round com o algoritmo do YouTube. E fica ligado que hoje vai ter mais uma resenha. Eu vou falar sobre Usmanur Magomedov, o priminho mais novo do Habib, que ontem teve a luta mais difícil da sua carreira no Belator. Rapaz, quando estiver disponível, vai aparecer aqui, é só clicar do lado. E amanhã, uma hora da tarde, ao vivo, tem o podcast do Sext Round aqui no YouTube, né? Eu, o Lucas Carrano e o André Azevedo estaremos aqui, se junte a nós. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. Até amanhã.